Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Da tradição à busca de novos horizontes, eles estão por toda parte. Nas escolas, nas universidades, no parlamento. E os índios começam o aprendizado dentro das comunidades. A TV Assembleia de Roraima foi a uma delas, a comunidade do Raimundão, que fica a 85 quilômetros de Boa Vista, exatamente para mostrar esse processo. Confira nesta reportagem. Nada de cocais e pinturas corporais com urucum. Aqui, o índio se expressa com um livro aberto e caneta na mão. O casal Makuxi possui 35 anos de união. Se na vida, o companheirismo se faz presente, nos estudos não poderia ser diferente. Há seis meses, estudam inglês juntos. Eu quero isso, para mim ir para fora, ver, tem tempo que eu viajo, eu vou para o inglês, eu vou para a Venezuela, então eu tenho que saber falar a língua deles. Para sobreviver, o casal se divide entre as atividades do roçado. Ele cuida da produção de macaxeira, ela prepara a farinha. O resultado é um dos principais alimentos da família, que de tão importante, parece brilhar como ouro. Tradição do povo de origem, assim como a língua materna, o próprio Makuxi. A Alexandrina possui pouco vocabulário no português, mesmo assim, se arrisca no inglês. Eu estou aprendendo devagar, né? Aí eu estou fazendo curso de inglês e Makuxi, tudo eu estou estudando, Makuxi, Wapixana e Espanha, tudo. Os dois moram na comunidade do Raimundão, localizada no município de Alto Alegre. Cerca de 500 pessoas vivem aqui, das quais mais de 50% são beneficiadas pelas capacitações do programa Abrindo Caminhos, mostrando que hoje em dia, índio de verdade busca sabedoria. Essas capacitações vieram realmente para poder somar com a comunidade, com a população, né? Para que o indígena possa ser visto igualmente, né? Como qualquer cidadão que existe hoje. Então isso veio para fortalecer mais a gente. A gente que é indígena, a gente nunca vai deixar de ser o que a gente é realmente, as nossas raízes, as nossas culturas. Mas que isso, esses cursos vieram para fortalecer o nosso movimento, a nossa caminhada. E a gente acha que isso é muito gratificante para nós, né? Então, veio de bom, na boa hora. Além das aulas de idioma, o programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima, oferece aulas de jiu-jitsu, mostrando que o esporte é elo também entre etnias. O que você mais gosta no jiu-jitsu? De luta. Eu gosto do jiu-jitsu. Em dia de aulas, a comunidade se mobiliza. Quem não pratica, motiva. Ali pertinho do jiu-jitsu, José e Alexandrina chegam a pé para mais um módulo do inglês. E se juntam com os demais alunos. Todos estão indo muito bem, entendeu? Eu tenho alunos de 7 até 70. Todos esforçam do mesmo jeito. Muito gratificante. O resultado de tanta dedicação está na ponta da língua. Boa tarde. Muito obrigado por vir me visitar. Estou feliz por isso. E o Senhor te abençoe. As aulas são uma vez por semana. Por duas horas, sem esquecer das crenças e costumes, eles viajam o mundo. Dali mesmo, da pequena comunidade. Júnior é o mês do orgulho LGBTI em todo o mundo. Mas o Brasil tem pouco a comemorar. É que o país mata um gay, lésbica, bissexual ou pessoa trans por dia. Nesta reportagem da TV Senado, você vai ver os esforços que estão sendo feitos para mudar essa vergonhosa situação. Um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, com base em dados nacionais, mostra o crescimento do preconceito acompanhado de violência. O Brasil é o país que mais comete crimes contra pessoas que não são heterossexuais. Os registros são de um aumento de 30% nos homicídios de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais em 2017 em relação a 2016 no Brasil. Segundo a pesquisa, a cada 19 horas, uma pessoa da população LGBTI é assassinada ou se suicida vítima da LGBTI-fobia. As pessoas estão matando as pessoas LGBTI simplesmente pela opção sexual delas. É uma coisa incompreensível num país como o Brasil, que não tinha esse ódio. Que ódio é esse que faz a pessoa matar a outra com incêndio, sabe? Não tem nenhuma relação. Você não precisa aceitar, você só tem que respeitar que ela tem o direito de ser o que ela quiser ser. O publicitário Rodrigo Braga conta que, apesar de nunca ter sofrido violência física por ser gay, já foi muitas vezes vítima de discriminação. Quando você se demonstra diferente do outro, você não faz parte do comportamento do outro esperado, que isso aí vem da educação dos pais, você automaticamente é uma carta fora daquele baralho. Então, assim, você não faz parte da tribo, né? Se você não faz parte da tribo, automaticamente você já sofre uma exclusão. Então, e se o motivo de você ser excluído é por causa do seu jeito feminado, da sua voz que é diferente, ou então do seu jeito, enfim, feminino, às vezes, né? Você sofre mais ainda esse bullying. Na opinião do Rodrigo, os pais são os principais responsáveis pela mudança de comportamento da sociedade quando educam corretamente os filhos. Quantos pais forem preconceituosos, racistas, isso não vai mudar tão cedo. Então, assim, muitos pais têm, na verdade, delegado essa função à escola, mas não é a escola que tem que ensinar, que tem que educar. A violência física, a violência psicológica, isso está nas piadas, na ridicularização, nos estereótipos, em pequenas coisas. E quem faz parte da população percebe isso. Quem é hétero não percebe, mas quem faz parte da população percebe isso no dia a dia, aquela piedinha do fulaninho do futebol. Nós temos que entender o seguinte, que a liberdade de cada um, ela está limitada quando começa a liberdade do outro. Nenhum de nós tem o direito de nos manifestarmos com violência contra quem quer que seja, principalmente por questões ideológicas, por questões políticas, religiosas ou por opção sexual. O representante do grupo Identidade de Gênero e Cidadania LGBTI ressalta o que ele chama de outro tipo de violência, quando grande parte da imprensa divulga esses acontecimentos. Os jornais, eles confundem conceitos, chamam de gays, de lésbicas, colocam o nome de batismo, ignoram o nome social da pessoa. E todas as formas de violência, seja a violência física que decorreu, que deu causa à morte, como a violência simbólica dos próprios jornais. E foi por diversos enganos cometidos por meios de comunicação, além da complexidade e importância do tema, que a Aliança Nacional LGBTI decidiu publicar um manual de orientação à mídia e à imprensa. O objetivo é diminuir preconceitos, desfazer confusões, ensinar como abordar o assunto, sugerir pautas e falar dos direitos da população LGBTI. Esse manual é para ajudar as pessoas na área de comunicação, quando escrevem sobre a questão da homossexualidade, em toda a sua amplitude, utilizarem os termos de forma correta. Vai ser de grande auxílio, porque muitas vezes a gente vê a boa vontade, mas a informação é incorreta. O Senado discute projetos de lei voltados aos direitos e à proteção jurídica da população LGBTI, com uma legalidade da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, os direitos à identidade de gênero e à troca de nome e sexo nos documentos de pessoas transexuais e o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi uma sugestão legislativa com mais de 100 mil assinaturas de cidadãos. É necessário, é oportuno sim, que possamos aprovar uma agenda legislativa que combata a violência e afirme a cidadania em prol dos direitos da comunidade LGBT. Duas leis aprovadas pelo Congresso Nacional e que estão em vigor há pouco mais de um ano, reforçaram o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Uma delas garante direitos às vítimas e testemunhas desse tipo de crime, e a outra autoriza policiais a se infiltrarem virtualmente para investigar casos de pedofilia. Veja nesta reportagem da TV Câmara. A primeira lei, a 13.431, garante maior proteção durante o depoimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Orienta para a criação de centros de atendimento integrado, que devem conter equipes multidisciplinares para acolher essas vítimas, com um atendimento especializado. Além de definir outro ponto importante, o depoimento deve ser gravado. Essa atitude simples evita a chamada revitimização. Toda a lei vem no sentido de proteger a fala dessa criança, e que ela fale o mínimo possível, e quando fale, fale para profissionais capacitados e habilitados. Então eu diria que esse é o maior avanço dessa legislação. A outra legislação é a que prevê a infiltração de policial na internet para investigar pedofilia. A lei 13.441 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e autorizou que agentes de polícia se infiltrem na Rede Mundial de Computadores para investigar os crimes de pedofilia. E estabeleceu regras. A infiltração tem que ser precedida de autorização judicial, que vai estabelecer os limites dessa estratégia para obtenção de prova. Esse método deve ser adotado mediante requerimento do Ministério Público ou do delegado de polícia, e deve trazer a justificativa da necessidade, nomes e apelidos dos investigados, entre outros itens. A ferramenta da infiltração não pode exceder o prazo de 90 dias, mas pode ser renovada desde que o tempo total não ultrapasse 720 dias e que seja demonstrada a efetiva necessidade da prorrogação a critério da autoridade judicial. A técnica só vai ser autorizada se a prova não puder ser obtida por outros meios, e as informações coletadas devem ser encaminhadas diretamente ao juiz responsável, que vai zelar pelo sigilo. Na infiltração você pode encontrar meios e mecanismos de comprovar essa questão do crime da pedofilia, que é um crime muito mascarado, a pessoa se identifica de forma diversa daquela que realmente ela é. Um homem chega a passar por uma mulher para poder atingir as informações que quer. E sem dúvida nenhuma a infiltração virtual vai permitir combater urgente, tem que fazer isso de forma rápida e eficaz. O crime de pedofilia é mesmo muito velado. A delegada da criança e do adolescente, Ana Cristina Santiago, reforça ainda que não é possível definir um perfil, nem dos abusadores e pedófilos, nem das vítimas. E ressalta, a pedofilia é um crime que está presente em todas as classes sociais, e não escolhe idade. A principal inovação dessa lei foi possibilitar ao delegado a representação por uma infiltração digital. Ou seja, nós temos como nos passarmos por uma pessoa da rede, uma criança, um adolescente, e observarmos o que acontece ali, num determinado grupo, numa determinada situação, que nos é denunciada, que é crime. Todos os mecanismos, as ferramentas criadas, elas são importantes sim, especialmente na questão dessas investigações em termos de crimes cibernéticos. Então ela possibilita uma atuação mais efetiva, na medida em que nós só podemos saber o que de fato acontece no meio digital se nós estivermos participando, se nós estivermos online ali naquele grupo, naquele momento. No quadro vitrine de hoje, você vai conhecer o maior museu de antropologia e de história natural da América Latina. Localizado no Parque Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional completa 200 anos em 2018. O prédio inicialmente foi a residência da família real portuguesa no Brasil, mas hoje atrai turistas em busca de conhecimento. E quem nos leva por este passeio que une história e ciência é a TV Assembleia do Rio de Janeiro. Na Quinta da Boa Vista, o imponente palácio em estilo neoclássico abriga a mais antiga instituição científica do Brasil. É o Museu Nacional, o maior de história natural e antropologia da América Latina. Foi criado em 1818 pelo rei Dom João VI, com o nome de Museu Real, e funcionava inicialmente no campo de Santana, no centro do Rio. Em 2018, ele completa dois séculos de existência. O Palácio São Cristóvão foi residência da família imperial brasileira. Aqui viveram Dom Pedro I e a Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro II e a esposa Tereza Cristina. Depois da proclamação da República, em 1889, o casarão de três andares virou sede do Museu Nacional. Logo na entrada, uma das peças mais importantes do acervo, o meteorito Bendegó, pesa mais de cinco toneladas. Foi encontrado no interior da Bahia, ainda no século XVIII. Mais de 100 anos depois, Dom Pedro II conseguiu trazê-lo para o Rio de Janeiro. O meteorito pode ser um fragmento de um asteroide, de um planeta ou até de um cometa. Cientistas estimam que ele tenha mais de 4 bilhões e meio de anos. E já recebeu visitas ilustres, entre elas a do físico alemão Albert Einstein, em 1925. Animais empalhados, esqueletos, caranguejos gigantes e até múmias do Egito. No Museu Nacional, encontramos tudo isso e muito mais. No Museu Nacional, hoje, a gente tem uma estimativa, tanto quanto lendária, não sei se deve estar mais ou menos nesse número de 20 milhões de peças de acervo. Esses 20 milhões de itens são desde insetos até o meteorito Bendegó, passando pela antropologia, por cerâmica indígena, por múmias egípcias, por dinossauros, por um grande herbário que está depositado ali no horto, mas em um prédio separado. Então, essa infinidade de materiais que foram coletados nos projetos pelos professores, em expedições científicas pelo norte do Brasil, na Comissão Geológica do Império, em 1870, 72, quando o imperador convoca pesquisadores, basicamente geólogos e paleontólogos, para ir pelos sertões brasileiros coletando o material, nós temos uma primeira coisa, uma grande responsabilidade da manutenção desse material. O museu recebe cerca de 200 mil visitantes por ano, a maioria crianças. Elas vêm com os pais ou em grupos de escolas. A sessão de assistência ao ensino já existe há 90 anos no Museu Nacional. Foi criada pelo pesquisador Edgar Roquette Pinto. A ideia era difundir entre os estudantes o gosto pelas ciências. Hoje o espaço recebe mais de 600 escolas por ano. Há 90 anos que essa sessão, ela vem trabalhando nessa relação da população com o Museu Nacional. E talvez a parte mais importante dessa população que visita o Museu Nacional são as crianças. Então, temos um programa que os colégios, as escolas municipais, estaduais e particulares, entram em contato com o Museu Nacional. A SAI possibilita essa visita guiada com essas escolas, organiza a agenda, para que não venha aqui cinco escolas ao mesmo tempo, que fique difícil. Então, organiza um calendário de visitas. Então, ao longo do ano, se você vem ao Museu Nacional, você sempre vai ver crianças formadas lá fora, esperando a sua vez, ou fazendo algazarra, barulho dentro da exposição. E isso é muito bacana. Para mim, o objetivo mais importante de um museu, de uma exposição, é só essas crianças, é suscitar nessas crianças o interesse científico. E isso, só um museu com acervo faz. Essa aqui é uma das salas preferidas da criançada, a sala dos esqueletos pré-históricos. Esse aqui, por exemplo, é de uma preguiça gigante. Ela viveu aqui no Brasil, há mais ou menos 12 mil anos. Eu nem sabia que existia preguiça gigante. É, agora só existiam aquelas preguiças preguizosas. A sala do Egito também atrai os visitantes. Aqui encontramos a múmia, que nunca foi retirada do sarcófago. Foi um presente do governo egípcio ao imperador Dom Pedro II. De acordo com os pesquisadores, os desenhos e as inscrições mostram que ela deve ter sido mumificada entre os séculos IX e VIII a.C. Nos longos corredores, ciência e história se misturam. O museu preserva a sala do trono, onde o imperador recebia convidados para a cerimônia conhecida como beijamão. Para conhecer o passado, o passeio por aqui se torna uma grande aventura. É uma cultura também, do antepassado, que deixou aqui para a gente no presente. Isso eu acho bom. Desde 1946, o museu foi incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui funcionam os programas de pós-graduação em Antropologia, Arqueologia, Botânica, Zoologia e Geossciências. A direção do museu espera conseguir recursos para transferir as salas de aula para novos prédios e dedicar todo o palácio para as exposições. Nos últimas décadas, os departamentos foram tomando conta do museu. Então entraram os departamentos e saíram as exposições, em muitos casos. Então hoje a nossa área expositiva ocupa apenas o segundo andar e uma parte do primeiro andar. Então o desafio, nos próximos anos, é que os departamentos sejam paulatinamente removidos e realocados em prédios mais modernos, inclusive que beneficiem a preservação dessas coleções, reservas técnicas mais modernas, equipamentos mais modernos que beneficiem, que propiciem a preservação dessas coleções, mas que o Palácio de São Cristóvão seja de novo ocupado predominantemente por exposições. O Museu Nacional fica na Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão. Está aberto todos os dias da semana, de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde e às segundas-feiras, do meio-dia às 5 da tarde. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br.tv ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá! Tchau! 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 Tchau!